Isso ajuda demais o trabalho do Palumbo, o trabalho da Defesa Civil, isso ajuda, obviamente, a você que está assistindo aqui a Band, saber o caminho da chuva e evitar os principais problemas para voltar para casa. Nesse momento já não chove com tanta intensidade, pelo menos, que choveu agora há algum tempo atrás, coisa de uma hora e meia, duas horas, mas a chuva vem chegando, né, Nazário? Vem chegando. Sim, sim, Datena, nós mantemos isso, né, e é claro que durante o trajeto dessas chuvas, elas podem sofrer modificações. E a gente, então, vai pontuando, né, as pessoas, os munícipes aí, não só da capital, mas também de outras cidades, através aí das suas informações, seja é da Prefeitura de São Paulo, faz esse trabalho conjugado com vocês, que ajuda, sobre maneira, todas as pessoas que moram aqui na nossa região. Olha, então, no Rochedale é onde tem o maior ponto de chuva. Helicóptero mudando a câmera, atenção, mudando a câmera, o helicóptero, vamos para outro lugar da cidade, já vê que há pontos de céu azul em São Paulo, mas não se engane, não, porque a chuva está chegando na capital. Mais tarde, quando ela chegar, o Palombo está pronto aí, não está, ô Palombo? Ah, Datena, sem dúvidas, né, com essas informações aí passadas pelo CGE, as equipes, elas podem tomar ali todas as suas precauções, às vezes, colocar os equipamentos que a gente utiliza, a gente utiliza o mesmo caminhão, você sabe disso, para apagar incêndios, né, e a gente utiliza esse caminhão autobomba também para fazer o resgate. As equipes são as mesmas, então a gente precisa colocar, às vezes, um equipamento diferente, um bote, coletes, estar preparado ali para fazer esses atendimentos às pessoas, e é isso que as equipes estão fazendo no momento, viu, Datena? São 21 ocorrências aí envolvendo árvores, a gente pede toda ajuda aí para o CGE e também para as pessoas. A partir do momento que essa chuva intensa, ela chega, Datena, você pode perceber que ela vem com ventos, ventos, com volume maior, e daqui a pouquinho ela dá uma aliviada. Então, se você estiver no caminho, ou antes ali de chegar num local que tenha uma chuva tão intensa no início, espera um pouquinho, aguarda num local abrigado, para depois você seguir, que você segue tranquilo, é o que está acontecendo agora aqui em São Paulo, viu, Datena? Olha, Thomas e Seninha estão no ar para mostrar todos os detalhes para você. O que eu entendi, Paloma, que caíram 21 árvores ou não, é isso? É isso, Datena, 21. Olha, atenção, até agora, 21 árvores caíram em São Paulo. Naquela última tempestade que a gente teve, o vento foi bem forte no começo, deu para perceber, o CGE informou, eu acho que foi o Pantera que estava comigo aquele dia, falou assim, Datena, vem chuva, mas vem chuva com vento, vem chuva com vento forte. Não deu outra, em uma hora, acho que caíram quase 100 árvores, não foi, Palombo? É mais ou menos isso, 100 árvores caíram em quase uma hora. Esse é o grande detalhe, esse é o grande detalhe. Bom, o Thomas está em deslocamento para outro ponto da cidade, Osasco permanece com o ponto de alagamento, os outros pontos de alagamento transitáveis, o Garrafa me diz mais uma vez. Avenida Pompeia, Datena, na zona oeste de São Paulo, bem próximo ao estádio do Palmeiras, Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira, conhecida como Avenida 1, em Pirituba, Marginal do Rio Pinheiros, altura da ponte do Morumbi, para quem está a caminho de Interlagos, e também na Avenida Teutônio Vilela, em Interlagos, tem uma lâmina d'água ali, o motorista consegue passar transitável, mas é um ponto de alagamento, Datena. Obrigado.